Eu vou chamar ele, o Edizão, pra jogar. Ô, menino! Alô! Menino, o que significa esse gato que você mandou pra mim? As pessoas vão ficar sabendo do nosso relacionamento. É o quê, rapaz? Oi? Oi? Vamos jogar uma Ranked? Ai, eu tô num 6-treino agora. O quê que é isso? 6-treino… É porque eu vou jogar um campeonato amanhã, né, na Garena, aí eu tenho que treinar aqui. Mas, amor, você é influencer digital, você não é campeonato. É outro ramo. Mas o público pede, entendeu? O público implora. Pessoal, eu gosto de ver você perdendo. Eu achei incrível uma coisa dessa. A humilhação nunca tem limite, né, Edizão? Pô, já foi minha época já, pô. Agora eu sou entretenimento, entendeu? Eu acho, pois é. Daqui a pouco você tá lá no caldeirão do Hulk, comandando o programa. Não, só BBB agora, mané. Vou pro BBB. Então tá bom. Beijo, bom treino. Tá peladão lá. Ai, que delícia. Leva um estapa-sexo de volume pra ver se a gente consegue ver algo, tá? Não, o ovo de hérnia não tem como esconder, não, mané. Tchau, Edizão. Tchau, vai treinar, vai. Valeu, valeu. Obrigado pelo presente. Beijo, tchau. Ai, gente… Tente preocupado, cara. Bora, que vocês sabem que o Edizão é ruim, mas eu não. Já passou a época dele, gente. Ele já foi bom. Agora, infelizmente, tá ficando velho. Os dedos vão perdendo o movimento. Não tá legal mais, tá? Então, por favor, tenha um pouco de consideração pelas pessoas idosas. Vamos deixar todo mundo tranquilo. E vamos de partida. Alô, guys. Hello. Colher prata. Olá, prata não. Prata não, porque eu sou diamante. Ih, já sei que tem voz de viado. Menino, não pode falar essa palavra, menino. Cadê a tua educação, criança? Todas as crianças nesse jogo não têm um pico de educação. Tu não tem mãe, não? Já sei que você tem voz de viado. E eu já sei que você é uma criança vagabunda, que não tem mãe nem pai, pra dar uma mãozada na sua cara, pra te colocar no teu lugar, criança horrorosa. Ih, qual foi? Que porra é essa, cara? Tá me dando um cimento. É o quê, menino, que tu tá falando? É, eu fiz as pessoas que fizeram isso. Nossa, essa linguagem aí eu não aprendi, não. É por favor, amigo, filho. Eu tô te estudo, rapaz. Então, um que eu achei bonito, que é de mestre. Agora, os outros são tudo boot. O que é que tu tá falando, menino? O que é que tu tá falando, cão? Que eu não tô entendendo porra nenhuma, essa criança. Ô, que ódio. Já sei que tu é viado. Eu sou mesmo, algum problema? Agora eu já sei que você não tem um pico de educação. Se vagabunda, criança ordinária. Vai te lascar, vai tomar um banho, vai dormir, teu sono. Bota tua mãe na linha pra me falar com ela. Eu vou ensinar ela como criar um filho, porque ela não aprendeu, não. Se eu tiver saído do meu organismo, tu tava sem dente uma hora dessa. Tem cara de viada. Não cara, meu amor. Tem um cara, rosto, condições. Tudo de um gay, bem sucedido, tá? Vou levar uma pandela. Eu vou levar uma pandela. Amarrado? Ai, tá amarrado? Tá amarrada essa tua língua de gente mal educada. Sua criança ordinária, vagabunda. Bota tua mãe na linha. Bota, vamos falar com ela. A Francisca. Bota! Não tem um pico de educação, não sabe falar com ninguém. Criança velha fedorenta. Passa o dia nesse celular, não vai estudar, não sabe nada, é burra. Ou melhor, se fosse que eu não deixava. E tu também, cala tua boca, que tu também é velha, mas também não tem um pico de educação. Ah, pelo amor de Deus, só obrigado. Cala a boca. Cala tua boca, tu não faz silêncio, tu faz silêncio como tu referir a minha pessoa. Tu se respeita, se coloca no teu lugar. Eu sou diamante, vocês são tudo prato. Grande bosta. E aí, não dá em nada. Pelo mestre. Cala a boca. Eu já fui mestre. Mestra. Pokémon. O que é que vai ser pokémon? Caralho. Children. Poor children. Children... What the hell, man? O quê? What the hell? Hey, hey, you, you. I don't like your round thing. No way, no way, they go on a new way. Não sei se é essa música que ela fala, what the hell, acho que é. Vem cá, temos um hotelista aqui. Onde? Onde? Aqui, onde eu tô? Eu sou o número 2. Eu tô indo, eu já tô indo na frente, que eu sou abusada. Uau! Eu te acaso tô falando, mano. Impossível. Eu tô indo na frente, peguei essa bolsa 3. Porque ela tá escrita Chanel, e é minha. Acho que é do menor. Do menor? Do menor? Ele que lute. Ele que lute. E a minha bolsa passa de novo, eu sou abusada, querida. Ele que lute muito. Uma hora, você pode precisar da minha ajuda. É verdade. Mas você tem que entender que uma hora eu posso não precisar. E aí… Você, fica parada! Eu já estou completamente paralisada! Pego! Obrigada! Agora você tá aprendendo a ser educada. Você tem quanto gelo? Eu tenho dois. Quem quer mais um? Não, porque eu já tinha. Eu tô com três. Ah, então tá bom. Já tô com três. Porque se você tivesse só um, eu ia lhe dar um, porque eu já tinha um. E se eu tinha um, com mais um, três. Menos dois, sete. Don't show up, don't come out. Ai, achei uma bala de AR, amém. Todo mundo tem gel, né? Beleza. Eu tinha, eu já fiquei tudo fora. Mochila três aqui, ó. Mochila três aqui, ó. Mochila três. Pega a criança. Pronto. Seu momento chegou. Seu momento chegou. Pode bater panela no inferno. É, porque não sei se vocês sabem, mas o inimigo escuta, viu? Essa bateção de panela aí. É esse menino aqui, é esse daqui. O Legz, caralho! Para com essa panela! Vamos esperar a safe fechar, pra poder ir, como é que vai fazer? Ah, pode se posicionar primeiro, vai ficar em casa já. É, então vamos. Pode interferir. Porque tinha papo aqui, né, ranqueado. Vocês vão pra onde? Estão indo pra onde? Pra roxa? Gente, vamos logo pra safe, a gente tá muito longe da safe. Vamos entrar logo. Porque se tiver gente lá, vão segurar a gente no gás. Calma aí, gente, me espera. Vou comer gogumelo. Vem logo que o gás tá fechando, senão vão te segurar aí nesse gás. Tô indo. Essa escola aqui tá na safe, essa escola aqui, ó. Você sabe qual que é meu gogumelo? Você, menina. Eu tô com quatro barros de gel. Pera aí, que é um jogo de vento aqui? Opa! Aqui. Eu vou te colocar aqui, hein. Aqui, tem a L aqui, tu joga? A L? Ai, não, não, tem quatro. Tem aqui? Não, eu tô de… Tem um… Tu tá com… Ô, menina, criança, tu já pegou o colete que eu tava sem? Peguei. Ah, tá. Mas eu tô colete level um. Ah, tá. Ali dentro da escola tem um colete level dois. Pega aqui que eu te dou o consertador. Vem cá, vem cá, criança. Pega aqui, ó. Pega esse colete aqui, ó. Pega aqui, ó, esses dois. Nesse loot aqui, ó. Pega esse colete dois aí, ó. Ah, você tá aqui mesmo, hein, tropa. A gente vai ter que entrar… Eu não tenho não, agora que eu vi, porra. Pensei que eu tinha o consertador de colete. Eu não tenho não. Que ódio. Tem cara ali, tem cara ali, tem cara aqui. Cara à costa. Eu acho que seria melhor. Cara negativa. Olha aí, ó. Um tá ali no caminhão, um ali no caminhão. Pegou a casa. Tem que ter eu. Beleza, calma, calma que o gajo tá vindo. Ele tá naquela casa ali do 255. Tem dois, cara. Tem dois, um outro tá ali no MD. Um foi a gente salvar. Vamos pegar na safe, 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 safe. Cuidado que nessas casas de cima aí deve ter gente. Só tem dois squads lá pra gente matar. Tem. Ui, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Vamos matar, vamos matar lá embaixo. Tá na safe, segura no gás, segura no gás. Tá onde? Quase deitei, hein, vou ruxar. Ruxa, ruxa. Eita, calma, calma, calma. Meu Deus, morre, hein, cão. Morreu. O gás, o gás. Menino, criatura. Tu tira esse gás daqui, porra. Meu Deus, quem botou aqui? Me ajuda, me ajuda! Não dá pra te ajudar, tu vai morrer pro gás se eu te ajudar. Tá assim, morre! Ai, já era. Puta que pariu. Calma, 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 menino. Calma, peraí. Ah, me achugou! Não dava pra te ajudar, criança. Tu ia morrer pro gás, a gente ia morrer junto contigo. Você morreu? Aqui não tá no gás, não. Aqui não tá na safe, não, criatura de Cristo. Vamos pra safe, vamos pra safe. Aí, cara aí, ó. Eu já vi. Boa. Aí, cara costa, cara costa, cara costa, cara costa. Calma, agora tá aqui, agora é... Tem um, só tem esse cara, hein. Tenha calma. Ó, um vai pelo direitão, tu vai ficar pela esquerda aí, ó. Tá. Tá aminhado, tá aminhado, tá aminhado. Vai, dá um tiro, dá um tiro, Tom. Morreu, morreu, boia. Morreu. Morreu, 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 morreu. Uaaaaaah, foi tudo! Criança Ordinária! Fique toda nervosa ali mesmo. Deus me livre! Ai, fiquei tão nervosa, que eu tô toda… Tcham, tcham, tcham. Tcham, tcham. Tcham, tcham. Tcham, tcham, tcham. No game, ela fica bem bonita, tá? Eu gostei. Então é isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Se você não é queira, não é que se inscreve aqui, deixa o like no vídeo. Se você quiser acompanhar as lives que tá acontecendo agora no Facebook, a minha página é Samira Close, lá no Facebook. Acontece todos os dias de segunda a sexta, a partir das oito horas. Às vezes nove, às vezes dez, mas todo dia eu tô lá. Me siga nas redes sociais, arroba Samira Close no meu Instagram. E arroba Samira Close no meu Twitter também. Eu sempre aviso quando eu vou fazer live, quando sai vídeo. E acho que converso coisas também que ninguém quer saber, tá bom? Então, me sigam lá. Um beijo a todo mundo, obrigado e até o próximo vídeo Fui!